Música Bom dia povo feliz Olha já o tempo esquentou Já estão aí tudo de manga curta Bom dia Dálcio Bom dia Brantanhada O Dálcio tem cabelo cortado Oxe fala aí O corte mais caro que minha vida 25 dólares Verdade E não é o mais caro aqui nos Estados Unidos Não é um dos mais baratos aqui nos Estados Unidos Mas é assim mesmo Faz parte Bom dia Bom dia sejam todos bem vindos E nós já partindo aqui de cartagem É no sentido do Dálcio de Kansas Então logo logo Acho que talvez hoje não Mas estamos no caminho De mais um estado americano Onde passa a rota 66 Estado do Kansas Por enquanto ainda Estamos circulando em Missouri E a gente percebe que a pista da 66 Olha Tem um Olha E aquele cinema Gente que o povo Compra o ingresso E assiste de dentro do carro Muito massa Fechado Está fechado De dia Só funciona a noite E eu estava falando do piso Gente que a gente percebe O piso está todo cheio de remendos Todo o piso que a gente pegou até agora Da original É ainda o antigo piso A pista é bem mais estreita E o piso bem Esgaçado já E ali é o camping E hoje o dia amanheceu lindo Gente com esse sol E bem mais calor Sim Hoje vai fazer 22 graus A máxima O Dócio está vendo os carros Os tantos de carros antigos Que tem por aqui Abandonados Prontos para ir para o museu Prontos para ir para o museu E aí Prontos para ir para o museu E aí 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 Onde E aí E a pequena E aí E aí E aí Agora vamos passar por cima da 49 para seguir ainda a histórica Para quem está chegando agora no canal, sejam todos bem-vindos Nós estamos nos Estados Unidos fazendo a Rota 66 nesse momento Mas a ideia é recorrer o máximo que a gente puder aqui no país Por enquanto a 66 né Adalce, depois vamos a Canadá e nesse mesmo verão desse ano Você está chegando lá no máximo com o Alasca também No Alasca, isso E depois Antes do friozão Antes do friozão a gente volta e pega mais seis meses de permisso para recorrer ainda os Estados Unidos Os lugares que a gente ainda não visitou Olha, você vê muitos assim abandonados O nosso está lendo a placa ali avisando que na época da chuvarada que inunda E não passa, tem que ir pela autopista mesmo Na lateral aqui é a ferrovia, linha férrea E nós já recorremos mais da metade dos 4 mil, pouco mais de 4 mil quilômetros da Rota 66 Começa em Chicago E termina em Santa Mônica na Califórnia Chicago é... Ilinóis Ilinóis Aqui uma ponta bem alta Tem um pedacinho do asfalto que foi refeito E o riozão bonito, gente Olha Aqui parece que foi colocado um piche por cima do piso original Uma paradinha técnica aqui Só para filmar aqueles cavalão bruto ali Ele está comendo concentrado Não levanta a cabeça se for olhar para a gente Não, tchau Dá um sorriso Mas é grandão, piludo Brutão Bem aqui tem outro, olha Tamanho do pichão Então vai ficar o cavalão Diferenciado aí, olha Bem diferente o pichão, olha Vamos seguindo pela Rota 66 Essa paisagem bem bonita No meio da de fazenda É muito grande o pichão, né Comparação do outro ali É gigante Já tem uma força aqui Tá louco Uau, olha a quantidade de bandeiras Todas tremulando Uma paradinha aqui na beira da estrada Uma paradinha parece que é um museu aqui, olha Parece um museu Então vamos dar uma olhadinha ali É um museu dos heróis Tá fechado Pede para chamar no telefone ali Para poder vir o povo abrir Mas não, eu não falo ninguém não Não pedi porquê para nada não Eu dou feliz de gravar flor Na moral Sem pedir para ninguém É ruim Mas faz parte Aqui chegamos um vilarejo Nem vi o nome Mas já estamos bem próximos a Web City Que é a próxima cidade E aqui quando tem placa de stop Tem que parar De uma vez E a preferência é do que parou primeiro Se tiver nas quatro esquinas Carros parados O que parou primeiro Tem a preferência E assim Subsequentemente O museu do super homem O museu do super homem E o prédio antigo Mais um outro prédio antigo E road meia meta Carterville Que é o nome do lugar E olha o carrão antigo E ali um novo Então é isso amigos caroneiros Sejam todos bem vindos A Web City É Missouro Estados Unidos Missouro é o estado E aqui também Uma cidade histórica Bem antiga pelo jeito Próximo de 13 mil habitantes E ali vem o carro do correio O motorista está do avesso Para facilitar a entrega Das cartas Chegou numa encruzilhada Que tem duas placas Uma indicando para o lado Outra para o outro Vamos ver Um da em reto Outra mandou seguir pela esquerda E ali vamos A 66 segue com a route 171 Um pequeno trecho A gente sai de novo E já bem mais movimentada E aqui o aeroporto de Joplin E nós vamos sair já da 171 Para a esquerda Para pegar de volta A rota histórica Para pegar de volta a rota histórica E nós já estamos circulando em Joplin Aqui no Missouri Só que passando bem na lateral Da cidade Seguindo a rota histórica A cidade fica A nossa esquerda Uma cidade com cerca De volta a rota histórica Ora E ali se vê mais movimento Da cidade Dá a impressão Que é o centro Aqui na nossa esquerda Também muitos prédios antigos E aqui na escola Joplin Gigante E nós já entrando aqui Num parque Vamos dar uma analisada Brotaiada Uma paradinha técnica Aqui E já notamos Que aqui tem Wi-Fi Aberta Cara Meu Primeira vez Que ele encontra Um Wi-Fi Aberto Aqui em Joplin Aqui eu estava olhando Esse vídeo Que chegaram agora Aqui Essa porta traseira Aqui Abre e fecha Tudo Elétrico Fica até babando Aqui Lembrando Dos carros Que nós temos No Brasil As vans Do Bruna Tem que bater Com a mão Para fechar Aqui Esse cara Encosta E a coisa E a fecha Aqui está um vento Danado Com o busão Chega a estar Chacoalhando O lugar que vem Está parecendo Patagônia Na Argentina No Chile Olha que nem Parece que ele Estava meio seco A árvore Mas ali Está devido Um pouquinho Beleza Vamos fazer Um vídeo Subir um vídeo Para vocês Enquanto isso E depois Vamos caçar Um Aqui em Joplin Bem no finalzinho De Missouri Nos Estados Unidos Já em direção A Kansas No novo estado Eu não vou entrar Se der certo Hoje ainda Vamos terminar Fazer um vídeo Para vocês De criança Está brincando Mas tem Criança Brincando Ali Que bom Rapaz Faz dia Que não Vem Criança Assim É que agora O tempo Esquentou Está a 14 Graus Aqui fora Um vento Bem gostoso Mas está Bom Demais E olha O Rio Coiote E a água Corre Aqui Para a direita Estranho Estranho E nós Estamos Agora Na autopista Buscando Uma cachoeira Aqui em Joplin O vento Está muito Forte E nós E aqui Aqui tem Encontro De motociclista Do monte E aqui É a loja Da Harley Davidson E nós E nós É lindas É lindas No meio Da floresta Que está Cheio Delas E aqui O gado É um punhado É um punhado De gado Aqui estamos chegando Ao nosso destino E ali um bando De corvos Aqueles Do filme Da bruxa Uma informação De curiosidade Para o Atalhado Esse motorhome É um Ford Motor V10 Vamos andar Bem devagarinho Pelo meio Da cidade Passeando Ali Bem tranquilo Abastecimos ele Agora E deu uma média De 2.8 Km por litro Porque andamos Na cidade Então o bichinho Bebe É um motor Grande pra caramba Porque na verdade É um motor De caminhão É isso aí Gasolina Beleza Só informação Para vocês Estão juntos Juntos Já chegamos Com um vento Fortíssimo Que até o ônibus Fica balançando Rapaz Menino Vamos aliviar a cachoeira Pensava até Soltar o drone Mas com esse vento Não dá não E aqui está a placa Aberta ao público Das 6 da manhã Às 9 da noite Proibido o álcool E etc E os pólen Gente Você vê essas coisinhas Voando aqui Tudo é pólen Está descendo com o vento Mas é muito Então aquela pessoa Que tem alergia A pólen Ah menino Não é bom não Tem que tomar remédio Olha Só as sementinhas Voando Um monte E ali está a cachoeira Que nós viemos visitar Vamos ali Curiosar É um dos pontos turísticos Aqui de Joplin Aqui em Missouri Bem na divisa Bem na divisa Com o Kansas Bora lá Aqui tem uma treta Bem batida Vamos lá Vamos Bem limpinho E ali está A cachoeira Pegar uma imagem paradinha Aqui deu uma acalmada No vento agora Olha Olha Tem um pessoal Deturbante Ali Bem massa E ali tem duas meninas Com o vestido igual Parecendo as noivas Estavam fazendo um book Ali Ou Alguma coisa do tipo E aqui O piso E os brotos Irrumando uns caiaques Ali para dar uma Pai Bem massa Um lajeado Bruto Aqui menino Cheio das brotinhas Bem vestidas Tem festa por aqui Sabado Meia jabotezeira Está ali Já procurando flor De novo Nem está olhando Para a cachoeira Desse jeito Está louco Tem mais um rapaz Tipo aquele rabino Com aquelas coisas na cabeça Na cultura deles Aqui está tendo Talvez um casamento Alguma festa Alguma coisa assim Então o pessoal ali De eterno Deu ser os noivos E as meninas De cor laranja Deu ser As noivas Parece Ou algo do tipo Estão bem vestidinhas Toda passada Nos perfumes E os pescadores Também estão chegando Na pescada E aqui na cachoeira Deve ser bom para pegar Porque o peixe chega Até aqui e para Não consegue subir Fica represado Então deve ser mais fácil Para pegar Os pescadores De plantão Que sabem Pescar em cachoeira É até uma covardia Porque o peixe Chega e fica parado Ali Olha o meio ambiente De hoje No meio ambiente De brotanhada E lá vai a brotanhada Descendo no caiaque Lá ó Aventura A adrenalina Para os rogos Para quem gosta Muito bacana E o riozão É uma água bem limpa E o vento É um pouco forte Mas está tudo tranquilo Está bem bom É o que dá mais calor Hoje Olha o peixinho Pulando aqui É uma represa gigante Devia ser uma hidrelétrica Ou algo do tipo Que formou a cachoeira Aqui Muito massa Aqui está O rio Sumiu o sol E torna de chuva Daqui a pouco Ou mais tarde Vai chover Então Olha Chegatoso Menino É um dos pontos turísticos Aqui de Joplin Tem um nóis aqui Pronto Bacana presença Aproveitaram Que estamos passando Por aqui Por perto Devemos afastado Um pouquinho Da rota 66 Histórica E vamos conhecendo Um pouquinho Do que tem Pelas beiras Aqui O que for Mais acessível Levamos um susto Lá perto Do viaduto Que era 10.8 Aí a gente Não passava Mas pela outra estradinha Conseguimos chegar Tranquilo aqui O que você está vendo Estou vendo A cachoeira Massa, né Muito massa A primeira lá de cima É represa Aham De elétrica Parece E ali está soltando Fazendo uns bulks Olha Deixa eu ver Estamos caminhando por aqui E está chegando mais noiva aqui para ter a foto Fazer o book Olha a proteada É um lajido bem diferente Bem grande Bem bacana E agora estamos aqui na parte de cima da primeira cachoeira Que é o próximo da represa Vamos subir um pouquinho mais aqui Vamos bater a perna É só um broto Aí Dias Motorhome Pula a pedra está faceira aqui Com medo de cair E diz que rapaz está ficando velha desse jeito Está louco Não comprei nada Rafael um abraço para você e para toda a família Dias Motorhome Um abraço Mariu da pula a pedra Bora caminhando E bem ali tem a placa e um portão Para o pedaço de privada Então é daí para trás Valeu o passeio Muito bom E vamos nos organizando para procurar um novo parque para a gente parar hoje Tem um parque que nós pesquisamos já Ali para frente Vamos tentar chegar ali no parque estadual Vai que dá certo né Se estiver aberto Nós vamos lá curtir um pouquinho Da paisagem aqui dos Estados Unidos Que é o avião para isso Conhecer as paisagens e rodar pelas rodovias para conhecer Ter uma noção do que realmente é o Estados Unidos Então estamos indo pela Ruta 66 A histórica que é para a gente Ter no nosso coração Guardado no nosso cérebro E nos vídeos também Com as belas imagens que nós estamos vendo E registrando um pouquinho Para a gente ter como recordação E compartilhando com vocês Amigos de abotezeiro E aí vem a limousine Mais uma noiva Deve estar trazendo mais um noivo Exato Lá para o notebook Está chegando mais uma noiva de limousine Ah chique O lugar é bonito O povo aproveita O visual Vem construções muito bonitas Ainda circulando aqui em Joplin Nissouri Informação turística aqui Passamos logo o lado Claro Eita Eita Os cataventos da energia eólica São vários que a gente vê por aqui Praia Park é onde nós vamos E nós continuamos procurando a área de camping do parque Agora na estrada de pedra, cascalhada Legenda Adriana Zanotto